E tem bastante pacotes disponíveis de blocos 2D, aqui ele fala para comprar o CD, mas se você vir aqui em cá de blocos, você pode aqui, tem banheiros, por exemplo, banheiros, você pode baixar bastante blocos, hidromassagem, então aqui tem bastante, ó, 59 blocos, baixar agora, ó, dá um longínio, ó, fecha aqui, ele está falando para comprar, engraçado, ele é gratuito antes, agora ele está pedindo para, é, ó, coisa pequena ele deixa baixar, tá vendo? Então, por exemplo, ó, baixei toalhas aqui, ó, tá vendo? Tem bastante opções, né? Algumas são pagas, outras são gratuitas, tá? Então, qual que é a ideia? Eu tenho aqui um print, deixa eu abrir aqui o nosso projeto, né? Então, eu vou abrir aqui o nosso projeto onde a gente parou, aula 1, né? Bom, a gente está com a aula 1. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a primeira coisa, eu vou fazer uma cópia, vou ver aqui em modo, eu vou fazer uma cópia, né, da minha planta, certo? Aqui, ó, fazer uma cópia aqui, comando copy e aqui eu vou escrever, né, layout, planta, layout. A gente pode escrever assim ou em inglês, tá? Então, aqui não há necessidade de deixar a tabela dos quadris, pode apagar. E aqui a gente começa a desenhar, né, criar os blocos. Então, na planta de, na planta do layout, né, eu vou apagar aqui os níveis, tá? Porque a ideia aqui é deixar o ambiente, né? Então, eu vou apagar aqui os níveis, tá? Só vou deixar o texto, tá? E também vou apagar as cotas, tá? Não vou deixar as cotas. Então, eu vou... Para apagar as cotas, ó, eu posso fazer o seguinte, ó, tem um comando chamado leiso. Então, o que que é o leiso? Clica leiso. Clica na cota, dá um enter. Olha que legal. O que que ele fez? O que o comando fez? Ele só deixou na tela o que eu cliquei e o restante, o restante aqui, ó, ele deixou invisível. Tá vendo aqui, ó? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso apagar. Tá? Aqui, tá? Ó, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou apagar tudo aqui, ó. Tá? Só um momentinho, rapidinho, só. Minha mensagem, peraí, rapidinho. Um momento, rapidinho. Um momento, rapidinho. Um momento, só. Então, aqui, ó. O que que esse comando faz, ó? É... Eu posso apagar, né? Então, por exemplo, eu vou... Eu vou pegar aqui, ó. O que que eu fiz, né? Beleza? Eu apaguei. E pra voltar, eu digito LayOn. O LayOn é como se eu tivesse pegado o Layers e habilitar a lâmpadazinha. Tá? Que legal. Tá? A gente tem essa... Essa opção, beleza? Só vou manter aqui o corrimão, né? Vou pôr aqui no guarda-corpo. Só, né? E aí, a gente começa a... A desenhar. Então, aqui, ó. No meu layout, ó. Tá vendo? Eu já tenho aqui, ó. Então, na verdade, eu vou deixar a linhadinha aqui. E aí, eu começo a usar os móveis, tá? Então, eu vou usar os móveis aqui. Posso apagar aqui também. Desistência, necessidade. Deixar bem limpo mesmo, tá? A planta. E aí, a gente começa a desenhar, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar... Eu vou dividir a tela em duas, tá? Esse recurso aqui é interessante, ó. Eu vou vir aqui, ó. Viu. Aqui, ó. Viu. E aqui, ó. Eu tenho essa opção aqui, ó. Viu Port Configurejo. Eu vou colocar duas, ó. Olha que interessante. Eu dividi a tela em duas. Então, aqui, eu trabalho com a minha planta. E aqui, eu trabalho com meus móveis. Tem essa separação aqui, ó. Aí, eu dividi a tela em duas, tá? A gente chama de Viu Port. Fica mais fácil pra eu trabalhar. Eu tenho um monitor bem grande aqui. Então, pra mim, fica mais fácil trabalhar assim, tá? Então, aí, a gente pode trabalhar conforme a gente queira, né? Então, vamos lá. Então, eu vou começar a mobiliar a cozinha aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Professor, a gente não vai fazer a planta reforma? Oi? A gente não vai fazer a planta reforma? Então, a planta de reforma, como é que vocês fizeram? Vocês demoliram... Pode demolir o quê? É só essa parede aqui, né? Se eu não me engano, né? O dormitório, não é? Isso. Então, eu, no caso aqui, eu vou... Eu vou considerar... Eu não vou fazer reforma. Eu vou deixar do jeito que tá, tá bom? Até porque as outras paredes não podem mexer, né? Então, eu vou manter assim, tá bom? Quem fez a planta de reforma, né? Faz o layout conforme fez a planta de reforma. Aqui, eu só tô replicando esse exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar... A Sheila fez um exemplo. Eu vou replicar o que ela fez. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, tá vendo? Eu vou usar esse modelo aqui dela, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui do lado. Deixa eu aqui do lado. Então, a primeira coisa aqui, eu vou... Esse cinza aqui eu vou manter. Então, aqui, ó. Eu vou colocar aqui a geladeira. Então, eu vou pegar aqui na geladeira. Colocar o comando find. Comando find eu vou procurar. Ela escreve aqui, ó. A geladeira. Tem essa. Tem essa. Tem essa. Tem essa. Vou pegar essa daqui, ó. Tá? Que é maior. Aí, eu vou só copiar. E eu vou pra cá. Vou fazer parecido com como ela fez, né? Então, aqui eu tenho uma geladeira. Vou colocar aqui a bancada com a pia. Tá vendo? Tem bastante coisa, né? Tem. Tá vendo? Eu vou pegar essa daqui. Aí, eu aumento o tamanho, tá? Acho que tá no tamanho bom. Então, eu vou colocar aqui. Na verdade, né? Não vai ter espaço pra colocar o fogão. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou apagar o freezer. Tá? E aí, aqui, ó. Eu vou aqui pro lado. Aí, eu coloco o fogão. Vou pegar aqui. Certo? Aqui. As bocas do fogão. Aí, depois, a gente vai ter aqui o tanque, né? Aqui não tem tanque, né? Eu vou pegar o tanque aqui. Depois, eu crio os móveis, tá? Os blocos. Então, eu vou girar aqui 90 graus. Eu não gosto de colar aqui o móvel, tá? Porque, se não, fica... Sobrepõe, tá? Então, eu gosto de deixar um pouquinho espaçado, tá? Aqui até tá muito. A gente pode até deixar um pouquinho mais. Então, a gente tem aqui. Aí, depois, a gente tem aqui a máquina de lavar. Dá o comando find aqui, ó. Lavar. Não tem. É o mac... Essa é a máquina de lavar. Vou pegar essa aqui mesmo. Ó, eu acho que essa máquina tá muito grande, tá? Então, lembra que eu falei que a gente pode, né? Aumentar de 85, né? 80 até 110, 150% do tamanho do mobiliário. Então, eu vou dar o comando scale. SC, dá o enter. Seleciona aqui, ó. Pega no meio e vou diminuir. Tá ponto 9. Um pouquinho menor. Tá, coloca aqui. E esse tanque aqui, eu vou deixar ele 5% maior. Então, eu vou pegar ele aqui. Eu vou dar o comando de scale 1.05, tá? Certo? Aí, o que eu vou fazer? Vamos ver aqui pra cozinha. Então, aqui eu vou colocar uma mesa de 4 lugares. Obrigado. E aqui a gente vai ter um sofá. Vamos pegar aqui um sofá de 3 lugares. Aqui. Dá pra colocar um sofá. Dá pra gerar um pouquinho mais por lá. E aqui ela fez um hack, né? Com a TV. Então, hack eu não vou ter. Mas o hack é fácil, né? É só fazer um hack, é só fazer um retângulo. Então, eu vou fazer um retângulo aqui. No olho mesmo. No olho mesmo. Vai aqui assim, né? Vou deixar um pouquinho menor. Esse hack eu vou deixar 70. É muito mais. E aí, ó. A gente vai ter um retângulo. Então, eu vou fazer um retângulo. E aí, ó. 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 O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa TV. E aí, eu diminuo ela, tá? Então, eu vou pegar ela aqui, ó. E aí, tudo bom. Não tem problema. O que eu faço? Aí, eu edito o móvel também. Eu pego ela aqui do lado, ó. Deleco antena. Não existe mais antena. Aí, aqui o que eu posso fazer? Eu posso pegar isso aqui, ó. Deleco isso aqui. Deleco bem aqui assim, ó. O que eu estou usando é o stretch, tá? Stretch. Ele deforma ou aumenta o objeto. Assim tá bom, né? Vou deixar um pouquinho menor. Não tem necessidade. Eu coloco no meio. Eu uso o pincel pra pintar. Certo? Certo? Beleza. Aqui que a Sheila colocou mais aqui, ela colocou uma poltrona, né? eu venho aqui, digito find poltrona. Vários modelos aqui. Vou pegar essa aqui. Eu vou tirar essas hachuras, tá? Pra ficar igual, pra não ficar. Certo? Aqui. Vou apagar. Vou apagar. Vou apagar, tá? Certo? Certo? Deixa eu passar. Posso jogar mais aqui pro lado. Certo? Beleza. Vamos lá. Aí depois aqui a gente tem na varanda, né? Outra pia. Então, eu posso pegar aqui de novo. Vamos aqui copiar lá. Ó, no meio aqui. Aí aqui, ó. Eu vou explodir ela. Eu coloco aqui do lado. Eu aumento um pouco aqui, assim. Deixa eu... Mais um meio, no meio. Certo? O que mais? Aqui tem uma mesa. Então, eu vou pegar aqui, ó. Tem uma mesa circular aqui. Cadê? Aqui, ó. Vou pegar essa aqui. E aí? Coloca aqui, sim. Ela deixou só duas, cadê? Então, eu só vou deixar duas, tá? E aqui, pra ficar mais... Vou girar um pouco, assim. Fica mais um pouquinho. Certo? O que mais? A gente pode colocar uma planta aqui também. Deixa eu ver se tem alguma coisa de planta aqui. Ok, mas é só... Posso pegar essa aqui mesmo? Diminuir o tamanho. Coloca aqui. Só que aqui eu vou usar como... 80%. Certo? O que mais? Vamos ver aqui. O banheiro, ela não colocou nada, né? Eu vou colocar no banheiro também, tá? Dormitório. Vamos lá. Vamos fazer esse dormitório aqui, ó. Nesse dormitório, tem uma cama de solteiro. Vou colocar esse aqui. Como que tá aqui? Olha a roupa do lado, né? Então... E aí, o computador, né? E guarda-roupa. Então, aqui tem um computadorzinho. Vou virar. Ó, vai ter que diminuir um pouco. Não tem problema. Volta aqui, ó. E aí, o guarda-roupa. Guarda. Tem esse e tem esse. Vou pegar esse aqui. Tá muito grande, né? Então... O guarda-roupa aqui eu vou ter que diminuir um pouco. Então, eu vou pegar ele aqui, ó. E virar. Vou diminuir ele pra 90%. Ainda tá grande. Essa cama aqui, eu vou diminuí-la 5%. Então, daqui, ó. 0,95. Beleza. Vou levar da roupa. Tá bom, né? Diminuí-la mais um pouquinho. Mais 5%. Agora tá bom. Certo? Agora, aqui. Vamos fazer o banheiro, né? Então, aqui no banheiro. O parho. Então, aqui no banheiro. Vamos pegar sabe. Aqui, aqui. Aqui, aqui. 10%. Então, 1.1% aí. Acho que tá bom, né? Colocar o vaso sanitário. Colocar o vaso sanitário. Colocar o vaso sanitário. No meio, já. No meio, vou ver. Esse recurso é legal. Você quer mover? Você quer pegar bem no meio aqui, tá vendo? Aí você segura o ctrl, botão direito, mid, 21, 22 pontos, clica no primeiro e clica no segundo, ó, é que eu vou pegar aqui, é que eu vou usar só um pouquinho, tá, beleza. Eu vou fazer uma linha, né, representando o bloco, deixa assim, ó, né. É aqui o vaso sanitário, né. Ó, 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 ó. Certo? Beleza, vamos fazer esse banheiro aqui. Eu vou copiar os móveis que estão aqui mesmo, tá. Vamos lá. Tá. Tá. Na verdade, o chuveiro tem que vir daqui, né. Toquei errado, esse chuveiro, ele fica assim, que a gente sabe onde está passando a tubulação de alta. Então, aqui, tá certo. E esse aqui, na verdade, ele tem que estar encostado no chá. Então, aqui, na verdade, ele tem que estar encostado no chá. E aí, né. E aí, bem, 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 bem. Estou achando que o vaso é muito grande, eu vou diminuir ele. Certo, então o vaso e aqui para terminar a suíte. Eu não gostei dessa cama aqui, vou tirar ela e vou colocar outra. Vou colocar uma cama mais simples. Vou pegar essa aqui menina. E para fechar, cama de casal, né? Achei, ela colocou assim. Onde eu voltei. Muito grande, né? Então eu vou diminuir essa cama. Eu vou diminuir essa cama. 10%. Muito. Só 5%. Pegar dois criatos mortos aqui. Um pouquinho. Nossa, a gente está com quadradinho ali. Deixar a linha daqui, ó. E faço uma cópia aqui, ó. E faço uma cópia aqui, ó. Então eu vou pegar esse lugar da cópia mesmo. E vou aumentar de 10%, né? Por edição também. Fechou? Fechou? Fechou, né? Certo, ó. Terminei aqui. Só dou uma... Aqui para ver a sovinha. Deixar aqui mais... Certo. Agora eu terminei. Agora o que eu preciso fazer é organizar, né? Então eu vou deixar os móveis na cor laranja para destacar. Então olha só. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou explodir tudo que eu tenho como bloco. Está vendo? Aqui está aqui. Vou deixar sem bloco. Depois eu crio os blocos. Tá? Então aqui, ó. Eu vou criar o bloco individualmente. Então aqui está como bloco. Está sem bloco, sem bloco. Eu vou explodir tudo, tá? Bloco. Então eu posso selecionar tudo aqui, ó. Seleciono. Botão direito, propriedades. Aqui ele fala para mim que eu vou ter algum bloco, ó. Então aqui, ó. Não tenho nenhum bloco. Está vendo? Tenho linha, texto, elipse, mas não tenho nenhum bloco. Então beleza. Então, vou voltar aqui, ó. Viewport. Vem aqui, ó. View, viewport. Vou colocar single. Para voltar, né? Então, aí aqui é o segredo. O que eu vou fazer? Eu vou pintar tudo de laranja, tá? Então, eu venho aqui, ó. Venho aqui em home. Está vendo? O ArcMob está amarelo. Então eu vou mudar o layer para ficar mais fácil. Eu vou dar o layer. E no ArcMob, que é a ArcMobiliária. Aqui, ó. Eu vou pôr laranja. Que é a cor de trinta. Tá? Pronto. Certo? Ó. Aqui também eu pinto, viu? Laranja. Verifico se não tem nada faltando. E pronto, tá? Eu poderia deixar mais bonito, como achei ela fez, pintar os móveis, né? Colocar uma hachura neles. Mas eu vou deixar assim mesmo, tá bom? É o que eu faço, ó. Vem aqui na folha. Ó. Já está aqui, ó. Aí eu posso ver como vai ficar impresso. Então, tá aqui na folha. Essa folha aqui é uma folha A2, né? Se não me engano. É A2. É um A2. Então, como é que eu vejo para ver como vai imprimir? Eu venho aqui na impressora. Plot. Aí eu coloco aqui DWG to PDR. Aqui no tamanho eu coloco A2. Aqui no tamanho eu coloco A2. A2. Aqui é Extend. Aqui eu centralizo. E aqui, ó. Eu coloco a pena. No caso aqui, eu já tenho a pena que é essa aqui. A pena é de impressão. Então, eu dou um preview. Olha lá que legal. O que eu poderia fazer aqui, talvez, para ficar melhor, deixar a espessura da parede mais fina, né? Porque não tem necessidade dela ficar tão grossa, tá? Eu posso deixar um pouco mais fina. Mas eu vou deixar assim mesmo, ó. Bem, fica simples, né? Mas destacado, tá? Eu gosto de trabalhar assim, tá? Aí na próxima aula a gente faz o quê? Eu vou ensinar vocês a fazer a planta de localização, né? Usando o Google Earth, tá? E aí depois a gente também começa a planta de paginação, tá bom? Certo? Alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Aqui não tem reforma, tá? Eu fiz sem reforma mesmo, tá? Ponto existente. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pessoal? Pro? Oi, pode falar. Os móveis que você deixou disponível lá naquele arquivo já estão no tamanho certo da nossa plantinha? Sim. Quer dizer, é o tamanho padrão, né? Como eu falei. Você pode aumentar até 15% e diminuir 15%. Não pode fugir disso, entendeu? Se aumentar mais ou menos, aí ele fica desproporcional, tá? Mas a maioria dos móveis estão, né? Eu usei aqui, como você viu. Alguns eu tive que aumentar um pouquinho para caber, mas a maioria já está no tamanho certo. Tá? Tá? Beleza? Tá bom, obrigada. De nada. Certo, pessoal? Então... Bem, é bem tranquilo, tá? Então, eu vou deixar... Na próxima aula eu vou fazer a planta de localização e começar a fazer a de paginação, tá? E aí... Deixa eu deixar aqui. E aí você... Quem quiser usar aqui o card bloco, tá? Também fique à vontade. Certo? Só não esquece, né? De salvar o... O... Desenho, né? A planta. É importante, tá? Professor? Oi? Você vai deixar a próxima aula para a gente fazer? Ou essa agora? Então... É... Vocês escolhem. Vocês querem ficar na próxima aula para desenhar? Ou na próxima aula vocês querem que eu já dê a matéria de paginação e localização? Vocês que sabem. Como é que a Sheila está fazendo? Ela dá uma aula e deixa duas para vocês desenharem? Como é que faz? Vocês escolhem, pessoal. Vocês decidem. Porque, para mim, é... Para explicar é 40 minutos, né? Eu posso deixar vocês fazendo depois, tá? Até porque a planta de paginação é um pouquinho mais... Mais chata, né? Porque tem que fazer o detalhe da colocação do piso, né? Mas... Bem, a Ana falou para deixar para desenhar. Vocês querem deixar para desenhar, então? Aí, na... Deixa eu ver... Semana que vem, dia 5. Aí, dia 12, a gente entra com a parte de paginação e localização. Pode ser? Pode ser, professor. Pode ser. Pode ser. Deixou, então. Beleza. Então, beleza, pessoal. Era só isso, tá? Vou deixar o tempo aí para vocês desenharem, tá? Depois... Eu vou... Depois... Vamos ver aqui só por último. Vamos ver aqui como é que está o prazo para entregar. É, na verdade, eu nem criei, né? Bem, eu vou criar agora, então. Beleza? Eu vou criar aqui a... Eu vou criar aqui a tarefa. Que é a entrega da planta, né? A primeira planta foi a kitnet, certo? Foi, né? Isso. A primeira kitnet, minha cabeça tá... Então, beleza. Eu vou criar aqui, então, tarefa. Então, vamos colocar aqui a primeira tarefa. Vamos ver. Então, estamos em abril, mas daqui um mês. Então, dia 28 é hoje. Dia 26, beleza? Dia 26 vocês me entregam. Então, entrega... Primeira entrega, né? Primeira entrega. O apartamento, o projeto. Na área. Certo? Então, entregar o arquivo DWG com as seguintes... Peças gráficas, né? Desenhos, né? Desenhos, né? Desenhos. Então, primeiro, é a planta existente, né? Planta existente. Segundo, o layout, né? Layout. A planta de reforma, né? No caso, o que eu não fiz. E o terceiro, que é a planta de imaginação. Tá? Três itens aqui. Planta de localização e a planta de localização que eu vou explicar também. Que é fácil fazer. Tá? Pronto em ponto. Pronto em ponto. Data de conclusão. Deitar aqui. Data de conclusão. Data de fechamento vai ser já... 20... 26... Até as... Sei lá... 10h30. Tá? Então, é um mês aí pra vocês entregarem, tá bom? A primeira... Primeira parte. Beleza? Então, já vou deixar como concluído. Então... Lembrando, né? Mesma coisa. Quem não tem... Quem não tem... É... O PCO... Página. No relatório... Sobre os vídeos, né? Sobre as aulas. Que estão... No canal... No canal Bruna também. Beleza? No máximo, duas páginas, algo bem... Aí sim, tá? Certo? Pode fazer em Google também, tá? Pode fazer em... Ajudar aí. Beleza? Tranquilo? Vou atribuir aqui pra vocês. Aí a gente já tem a primeira entrega, tá? Beleza então, pessoal? Fechou? Aí, é claro... Quem tiver dúvida... Pode perguntar aí nos comentários, no chat, tá? Vou fazer aqui... Baixar aqui a lista. Beleza? A gente volta aqui... Semana que vem então... Pra vocês desenharem. Beleza? Tranquilo? Vou encerrar aqui. Então a gente se vê semana que vem. Tá bom, pessoal? Bom descanso aí pra vocês. Se cuidem, tá? Para a gravação. Tchau. Tchau.